A boa notícia de hoje é que já está funcionando a padaria São Lourenço, com variedade de produtos e um ambiente projetado especialmente para melhor te atender. Os clientes estão aprovando a novidade. Confira. Oi gente, sou Paulo César Norato, gerente executivo e contador da CDL de Nanuc. Estou aqui na padaria São Lourenço, muito feliz por este novo empreendimento que vai trazer muitos recursos para a cidade como imposto, renda e geração de emprego. Estou parabenizando a iniciativa do meu amigo Valdenor por mais este empreendimento. Oi gente, eu sou Fabrício, eu sou taxista e eu vim aqui para dizer para vocês o seguinte, eu sempre tive vontade que Nanuc tivesse uma padaria com cara de padaria. Então eu vim aqui para dizer que Valdenor e família estão de parabéns, uma estrutura excelente como essa que Nanuc merece e precisava. Eu sou o Jossel da Jossel, estou aqui na padaria São Lourenço e aqui eu experimentei diversos produtos, bolos, pães, biscoito e é uma delícia. É, e aqui Nanuc está de parabéns com a padaria São Lourenço. Eu sou o Dr. Abler, eu estou aqui na padaria do meu amigo Valdenor, é uma das novas inquisições aqui da cidade de Nanuc e eu acredito que agora tem uma padaria à altura para receber toda a população e eu acho que o povo de Nanuc está de parabéns. O empresário Valdenor destaca o diferencial da nova padaria e convida a família nanuquense para conhecer o estabelecimento. Venho aqui agradecer a vocês que estão vindo conhecer a nova padaria, padaria São Lourenço, que fica na rua São Lourenço 253. O nosso diferencial é a área separada para lanche, onde você pode ficar com sua família, batendo um papo. Temos bolos em variedades, salgados para lanche, temos também o frio, onde você pode encontrar variedades também de suco, temos variedades de salgados, doces, para você que vem nos prestigiar. A padaria São Lourenço aguarda você e sua família. A padaria São Lourenço fica no centro de Nanuc, ao lado do CDL e pertinho do EPA. Venha conhecer!